Fala turminha, beleza? Hoje eu tô com esse notebook aqui sem mais galera Porque ele tá com um defeito aqui Meio diferente, ó Eu coloquei lá na fonte, já deu stand-by lá Eu liguei, eu não vou encaixar aqui o monitor externo não Vamos ligar ele primeiro sem Tá ligado o monitor externo Ele liga, turma Funciona, ele acende a tela aqui, ó Ficou um azul meio clarinho aqui Só que não dá imagem aqui na tela Mas plugando o monitor externo Ele tá funcionando normal Ele funciona normal lá Vamos ver se vai dar imagem agora Ou eu tenho que reiniciar Porque pluguei agora Tem uns que a gente tem que reiniciar Não, não dá imagem lá Mas eu acho que já deu, quer ver? Luzinha ficou azul Deu lá Dá imagem na tela, funciona normal lá Mas essa tela dele aqui De dentro Só fica esse azul claro aí, ó Ó, vou desplugar E a imagem não vem pra cá O cliente até acha que é defeito de tela Aí ele quis fazer o orçamento Pra uma troca de tela aqui, turma Mas Eu tô achando que isso aí não vai ser troca de tela não Porque ela tá bem certinha aqui Tá feia Ela já voltou a imagem Eu creio que isso aqui Eu vou desligar o notebook Eu creio que isso aqui vai ser uma limpeza No cabo flat lá, viu? Eu tô pensando nisso aí Desligar ele Tô achando que uma limpeza no cabo Do flat que dá até lá vai resolver O notebook ele já veio faltando uma tampa ali Eu vou mostrar pra vocês Deixa eu só desligar ele aqui Vou mostrar aqui Já veio faltando essa tampa Eu falei, ué, mas se eu uso esse notebook assim O cliente disse que usa desse jeito aqui Que isso aí é a tampa Hum Eu ia pôr aqui no colo Mas tá difícil Mas eu ia mostrar aqui, turma O cabo aqui não tem nada oxidado aqui Luz aberta, mas Mas todo dia depois eu vou trocar essa pasta até A minha ideia aqui, turma É a gente fazer uma limpeza no cabo da tela aqui, ó Vou tirar essa moldura Tem uns quatro parafusinhos aqui Escondido debaixo dessas borrachinhas, ó Vou tirar esses parafusos Tirar essa moldura Vamos fazer uma limpeza ali no cabo do display Pra ver se resolve Pra não ir pra estar embaçada Beleza, depois que tirou aqui a moldura, turma Tira aqueles quatro parafusinhos Aqui é de encaixe aqui Depois a gente vem com o cartãozinho E vem destravando que ele sai Agora tem mais esses dois de cima E tem mais uns três aqui Tem que tirar esse primeiro aqui, ó Pra tirar esse... Esse negocinho preto aqui Que tá segurando a dobradiça Depois eu tiro os dois Pra tirar a tampa de trás aqui Pra gente chegar no... Nesse cabinho aqui De trás da tela É ele que eu quero limpar Pronto, eu tirei a tampa aqui, turma Pra lá Esse cabinho aqui que a gente vai limpar Vou tentar mostrar Deixa eu prender o aparelho aqui Sei lá Se não cai em cima do notebook Aí é dor de cabeça Pega nas dobradiça Pra não ter pergunte Quebrar essa tela Eu tô achando que já foi mexido Porque não tem nada aqui Segurando Que costuma ter fita assim Segurando esse cabinho Ele tá bem solto aqui Eu não vou nem medir fusível aqui, ó Porque eu acho que se os LED Tá acendendo É porque tá entrando aqui Os 19, né É só a limpeza aqui Vamos testar de novo Deixa eu pegar a escovinha Vou passar um pouquinho De thinner É thinner pra limpeza Turma, que eu compro Porque aqui não tem como Passar borracha E thinner é bom pra tirar Algum zinabre Alguma coisa Que tem nesse cabo aqui Passa aqui um pouco E aqui também Só no conectorzinho aqui Vamos ver se muda alguma coisa, né Se não mudar nada Eu vou fazer uns testes Mas eu creio que vai mudar Eu creio que vai dar certo Esperar só um pouquinho Pra secar isso aqui Eu também Já secou Eu também gosto de pegar um pouquinho De só um pouquinho mesmo Da WD40 Assim, ó Só passar um pouquinho Na escorra Porque esse produto aqui Ele expulsa a umidade Então passa um pouquinho Assim, ó Ele fica agindo aqui Muito tempo Três, quatro meses Aqui Qualquer umidade que tiver No setor Ele vai sumindo, né Turma Ele cria uma película Protetora Então eu gosto de usar ele Ele não é condutivo Já fiz teste Com ele em vários aparelhos Mas não é pra exagerar É só um pouquinho Bom, já encaixou o cabinho Vamos testar E se der certo Eu colo essa Eu colo esse negócio aqui Que não tava colado Vou pegar o cabo aqui Ver se não tem nada Aqui embaixo Do notebook Porque a tampa dele Tá aberta Aqui Não tem tampa, né Sem corte Voilá Ver se deu Fultor isso aqui Deu não É, não deu Do mesmo jeito Então eu vou Na placa Ver se é esse cabo Aqui Se fosse o cabo Eu ia mexer no cabo E mais voltava A tela Eu acho que não é Fazer uns testes aqui Que eu achar o problema Eu aviso Beleza Eu resolvi aqui Eu achei uma tela Ali na gaveta E essa tela Tá funcionando Então eu já resolvi Que eu vou é testar Outra tela aqui Que eu já tinha a dúvida Se é esse cabo Se não é Se é tela Aqui, turma Pra gente saber Se a tela aqui É compatível Tem que ver Que a quantidade De pino Se bate Se o tanto de pino Bate Também a gente Vem aqui no fusível Pra não ter risco De danificar nada Aqui tem um fusível Zinho aqui, ó E a gente bate Continuidade Pra ver Se o fusível Tá pro lado esquerdo Aqui, ó A alimentação Dos Dos Dezenove Ou doze Tem uns que é doze Outras dezenove Acho que depende O brilho da tela Aí aqui O fusível bate Com esses primeiros Pinos de cá Então aqui, turma Essa tela também Tem que responder Que aqui tá o fusível E a gente vem No primeiro pino Então quer dizer Se A linha de alimentação Entra do mesmo lado Não tem risco De fechar Curto Não Então Eu vou pegar E vou testar Essa tela Aqui Minha No lugar Pra ver Se da imagem Aqui O cabinho Ver se serve Se encaixa Certinho Mas o que dessas Telinha É meio padrão Eu já tirei tela De um notebook Pus em outro E funciona Pronto Por isso que é importante Fonte de bancada Né, turma E se tiver Alguma coisa errada Ali, ó Na hora que eu plugar A fonte de bancada Eu já vou ver Eu pluguei a fonte de bancada Tá normal Vou ligar Liguei Tá processando Normal Vamos ver Se vai dar Imagem Ali É, ficou do mesmo jeito Ela só acendeu A tela Mas sem imagem Tá normal Aqui o consumo Então o problema Pode ser ainda Cabo flat Alguma coisa Relacionada Com a placa Ali, turma Ainda por enquanto Eu não tô sabendo Identificar o que que é Olha lá A tela tá azulada Só que sem imagem Vou desligar aqui, ó Pra você ver Que a tela apaga Aí Sem imagem Então não é tela Turma Se eu tivesse feito Pedido de uma tela Eu tinha gastado dinheiro Então não é tela Agora vamos dar unhadinha Nesse cabo flat Placa E agora, turma Com um pouco de paciência Aqui, ó Tô desligado Eu vou testando Aqui, ó Continuidade Dessa trilha Aqui pra esse cabo Aqui, ó Pino por pinho Então eu vou Só pra mim ver Se tá tendo continuidade Aqui, ó Do cabo Depois eu vou ver Testar curto Nos capacitorzinhos Marronzinho Aqui Isso aqui é um capacitor Ou uma bobina Tem um trem aqui Que é o pintor Mas é bobina Tem que olhar No microscópio Acho que isso aqui É uma bobininha Aqui, ó Beleza? Então eu vou fazer Esse teste aqui Até eu ver Se eu acho Que defeito Que é isso Mas eu tô achando Que cabo não é Eu ponho um pino Aqui, ó Põe no outro pino Todos respondem Aqui, ó Eu acho Se tivesse Fio rebentado Aqui Nesse cabinho Sempre eu acho Aqui Uma comunicação Daqui pra cá Se tivesse Fio rebentado Nesse cabinho A tela Costuma ficar Cheia de listra Cheia de Cheia de lista Fica tipo Parecendo uns Mal contato Pode ser Que a placa Não tá Mandando Imagem Pra Tela Aqui, né Desconecta Esse cabo Uma vez Eu peguei Um notebook Desse aqui Que tinha Pino amassado Aqui, ó Mas aqui Não é o caso Vou no talentinho Aqui, então Ver se eu acho Alguma coisa errada Mas aqui tá feio Parecendo que já foi Mexido nessa região Aqui Não sei Então, então O jeito certo De testar É assim Agora eu tava testando Meio fobado Pra ver se achava O problema Mas aqui Eu peguei o cabo Do display Joguei pra cá E aqui O certo é isso Aqui A gente vem pôndo Nessa Nesse ponto Aqui, ó E passando Aqui Procurando Ver se tem Comunicação Deu esse Bipo aqui É porque Deu comunicação Eu vim fazendo Isso aqui Um por um Trilha por trilha E acabei achando As duas aqui Sem comunicação Uma, duas, três, quatro Essa quatro Aqui, ó Não tem Deixa eu ver se é essa Não tem Comunicação Aqui, ó Aí o que que eu fiz Aí eu peguei Eu olhei na placa Aqui, coloquei Na escala De diodo Pois aqui O positivo No TR Contei aqui, turma Na placa Um, dois, três E quatro Aí, ó A quatro Aqui na placa Ela tem Comunicação Isso quer dizer O que, turma? Que aqui Eu acho Que esse cabo Tinha que ter Medida aqui, viu, turma Porque o fabricante Não ia pôr um pino Aqui Que tem Que tem comunicação Com a placa E o cabo Aqui não tem É isso que aqui Que eu tô pensando Que esse aqui Tivesse dado O L Se fosse um Um pino NC Um pino Não conectado Aí eu ficaria calado Mas No pino quatro Aqui do carro Não tem Não dá comunicação E aqui na placa Tem Mas eu achei Mais outros Pino aqui, ó Que não tá dando Continuidade Acho que é o dez Também Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Dez É, esse dez Também aqui Não Não tá dando Será que esse multímer Dá uma moscada Mas é isso mesmo Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Deixa eu ver Aí Pino dez Também nada Aí se for contar Aqui o pino dez Aí põe no escadinho de diodo Põe no terra Vamos contar Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Pino dez Pino dez Aqui também tem, ó Pino dez Aqui também tem Complicação Então até agora Eu não vou ficar me mexendo em placa Eu tô achando que esse cabinho Deve estar arrebentado Em algum lugar aqui Eu vou ver se eu acho um outro cabo pra me testar Mas também tem várias linhas aqui Que não tem nada Mas o certo é testar um outro cabinho desse agora Deixa eu ver se eu acho Pra tirar essa dúvida aqui Vou fazer diferente Aqui, ó Ali dentro tem uns fiozinhos, então eu contei ali É vinte fiozinhos Vinte Então eu vou fazer o teste tudo de novo Passando pino por pino Se ele bipar vinte vezes Então o cabo tá bom Entendeu Porque aqui tem vinte fiozinhos soldado ali Então ele tem que bipar vinte vezes Vinte e um Com o negativo Então eu vou fazer esse teste aqui Porque eu não tenho outro cabo pra testar E eu não vou comprar um, né É, medi o cabo em tudo Deu Rapitou vinte e uma vez Então eu acho que não é Porque é vinte fiozinhos E tem o terra, né Vinte e uma Então tá beleza Aí eu resolvi tirar aqui Pra me dar uma olhada aqui Processador, sujeira Essas coisas aqui Eu tô vendo que tem um zinabre aqui, ó Tem um negócio esquisito aqui Quando eu ia tirar o parafuso Eu já percebi que tá quebrado ali Esse parafusinho daqui A solda tá quebrada Pasta térmica aqui Foi trocada Porque tá Nova praticamente Só que o que eu tô já achando estranho É esse doce aqui Tem uma Tem uma sujeira esquisita aqui Parece um doce aí, ó Pra ser que caiu um melado Aqui em cima do Processador Então eu vou tirar ele Vou fazer limpeza na memória Aqui no processador Por baixo Por cima Usando aí o Tiner Pra limpeza Eu vou limpar Os pinos do processador De baixo Porque Não sei, viu Pode ser que é o processador Que não tá liberando A imagem pra tela Alguma coisa nesse sentido aí Que eu não tô achando nada Então eu vou limpar tudo bem limpinho E vamos ver se é isso mesmo Aí já deu pra ver que foi mexido ali Já tá comido ali O parafusinho do processador Então acho que alguém já andou lutando Pra ver se volta a dar vídeo Assim Na tela Que esse carinha aqui Mas vamos lá Vamos ver o que que é Só o ruim de pegar serviço assim, né Então Que esse trem Pra parar de dar vídeo Na mão da gente É daqui pra ali, né Que o trem já tá Morre e não morre Mal tô procurando sujeira Aqui Aparentemente tá tudo certo, né Mas tem sujeira Que a gente só vê No microscópio, né A gente não vê o olho nu É Vamos limpar aqui Vou pegar a escovinha Pega aqui Um pouco do thinner Cuidado com o processador Vamos lavar os pinos aqui, ó Já aconteceu de Eu voltar um notebook Que não tava dando vídeo Lavando aqui Por baixo do processador Pode ser que entre Algum zinabrizinho aí, ó Dá pra ver que já começou a brilhar Aqui os terminals Pode ser que entre Algum zinab Alguma sujeira Aqui nesses pinos É banhada a ouro Esses pinos É muito difícil Mas acontece De De isolar alguma coisa Aqui Alguma comunicação com a placa Então eu não sei não Tô perdido nessa Aparentemente Que eu tô até mais bonito Né Tá mais amarelinho Aqui não tem jeito de limpar Aqui não tem jeito de limpar Externo ali Só pra ter certeza Que não é sujeira Evitar de encostar nesse contato aqui Só que eu escolhi Vamos ver se muda alguma coisa Vou olhar no microscópio Tô vendo umas manchas ali Vou dar uma olhada nesse No microscópio Pino por pino aqui Eu limpei a memória Aqui No microscópio Tinha uns negocinho Marelo pregado Eu passei borracha E limpei também Agora eu vou soldar isso aqui No lugar dele E já vou montar Porque se não der certo Isso aqui não Eu não vou ficar mexendo Não Porque o time que tá ganhando Não se mexe Né Esse notebook aqui Ainda dá pro cara usar Na Na televisão aí No monitor Se não voltar Mas eu não vou ficar Facilitando aqui não Se eu não tô achando problema E tem mais risco De matar o Notebook Do que consertar E dá pro cliente usar Então acho que é melhor Liberar assim Falando Você pode usar Desse jeito Que isso aí é um defeito Né Que pode tá ali No chip gráfico Algum setor De processador E parou de funcionar É mesmo Se eu tivesse Um processador Desse aqui Eu poderia testar Outro processador Mas pode ser isso mesmo Algum setor De processador aí Que deixou de funcionar Pode ser Aí ó Fede só o da quentidade Eu vou só dar um reforço Nele aqui Já volto Vou reforçar esse outro Aqui também Não precisa não Só aqui mesmo Olha só o dinho aí Ficou bem resistente Aí ó Pra quebrar de novo Agora Tem que pôr muita força Beleza Agora eu vou passar Uma pastinha Eu vou montar E seja o que Deus quiser Que se não der nada Também Eu vou liberar Assim Não vou ficar procurando A Ana aqui não Vou ficar abaixando Ficar abaixando A Ana Vou pôr aqui Uma pasta GD GD 900 Mesmo que eu tenho E fechar isso Tá Preciso trocar Esses carinhas Aqui também Tá bem ressecado Mas eu não tenho Vamos fechar isso aqui Logo Aqui eu tava medindo As tensões ali atrás E eu vi que tem uns pontos Que a tensão tá baixa Aí eu resolvi Pôr um multímetro Ali na escala de diodo E injetei uma tensão negativa Num ponto aqui Que a tensão tava baixa Aí a imagem Eu vou tirar a ponta aqui Olha lá Onde eu tô segurando Vou tirar um multímetro E a imagem Sona Olha lá Tirei A imagem sumiu Então eu tô achando Que isso aí Tem alguma coisa a ver Com o chip gráfico mesmo O chip gráfico Não tá mandando A alimentação certa É chip gráfico Porque deixa eu mostrar ali A extensão que é Deixa eu baixar essa tela aqui O processador Mas vem dessa linha aqui Quem entende aí Desse negócio de LVDS Vai saber me ensinar Sobre isso aqui Deixa eu pegar uma agulha Eu não sei Que talvez Alguma adaptação Tem que fazer Nesse ponto Eu tenho 1.2 Aqui tem 1.2 Aqui eu já tenho 800 milivolts Aqui também Nesses dois pontos O problema tá aqui No LV mais E LV menos Eu acho que é isso É isso aí LV Underline 2 menos E o mais O problema tá Nessas duas linhas aqui Aí aqui O resto aqui tá tudo Com 1.2 E 1.2 Aqui 1.3 Isso é normal Só essas duas Tensão baixa O que eu fiz Pus na escala de diodo Por quê? Porque na escala de diodo O multímetro libera 3V na conta positiva Né turma Aí eu fui E coloquei aqui no terra E injetei aqui Uma tensãozinha aqui Né É 3V O último multímetro Tem a corrente baixa Não tem risco Aí injetando aqui A imagem ficou toda doida E aqui Beleza Aí inverti Aí eu peguei Coloquei o positivo No terra E coloquei A tensão negativa Aqui ó No LV2 Mais Eu acho que foi aqui Aí sim A imagem veio Agora é Né Da onde que vem Esse sinal aqui Eu acho que Tem ligação direta Lá com o chip gráfico Né Se tiver solda fria Lá no chip gráfico Eu acho que ele não tá Mandando essa Essa tensão certa Pra cá Creio que seja isto Vou ligar aqui de novo O notebook Deixa eu levantar essa tela Pra tentar mostrar pra vocês Aonde eu medi aqui Quando é assim Falta de sinal É difícil Não é fácil não Ó Liguei o notebook Vou usar o terra Aqui Pode usar aqui Da dobradiça mesmo Aqui ó E vou aqui no ponto Ó Um ponto Três aqui E um aqui Um ponto Três em cima E um embaixo Deve ser isso Hein, turma Aqui Aqui tinha que ter Um ponto Três aqui E no de baixo Tinha que ter Um E aqui Tá igual Esses dois Ponto Oito Sete Cinco Um Eu não Tá diferente Um pouco Mas aqui De cima Um ponto Quase dois E aqui Um ponto Dois Só sei que Quando eu encosto Aqui com a ponteira Negativa A imagem Fica boa Mas fica boa Só na metade Da tela Certo Aqui Controla uma metade E a outra Vou tentar Mostrar a tela Pra vocês Aí Quando eu encosto Ali Na escala De diodo Na escala De tensão Não dá nada Na escala De diodo Aqui ó Que aí Já começa A sair Tensão Aqui Nas ponteiras Do Múltiplo Tem na escala De diodo A tela Responde Pensar Alguma adaptação Algum jeito Mas eu acho Que isso aqui É problema Cério Deixa eu pôr a câmera Beleza Eu vou tentar Mostrar pra vocês Aqui Primeiro eu vou lá Com a ponteira Positiva Na escala De diodo Naqueles dois pontos Que tá dando Menos Se eu conseguir Então Aqui tá difícil Os dois pontos Aqui que tá Dando a tensão Menor Um, dois, três Aqui Aqui eu tô injetando Tensão positiva Segurando a minha mão Aqui também Já tá dando Interferência Tensão positiva Tormão Encostando aqui Já começa A querer dar imagem Agora eu vou pôr Negativa Lá Alguém me explica Aí Aonde que tá Esse problema Tá pitando Que eu acho Que eu tô apertando O teclado Aí Agora tensão Negativa Tô entendendo Depois a tensão Negativa Em cima Deu imagem Aqui É positiva Ela responde Embaixo Então Um tem que ter Um ponto Dois E o outro Tem que ter Um volt Sei lá Um negócio Assim Mas agora É que tá Né O que que a gente Faz aqui Pra poder Concertar Isso Aqui fica dando Imagem Só que a imagem Fica boa Só daqui pra cá Daqui pra cima Não Fica ruim Eu vou pensar Aqui E ver O que que dá Pra fazer Mas isso aqui Tá meio difícil Cabo fleto Não é Que eu medi tudo Ou ainda Pode ser Né Sei lá É Depois de vários Testes Aqui O dia todo Pra descobrir Olha aí Que os caras Que é 100 Conto Num cabinho Desse 70 Aí fica difícil Aí eu tive Uma ideia Aqui Eu tô medindo Desses pontos Aqui Desses pontinhos Aí 1, 2, 3, 4, 5, 6 8 pontos Aí Que eu não Baixei esquema Elétrico Nem nada disso Tô indo Na lógica Aqui mesmo Daqui Pra placa Aqui Por isso Que eu tô Com ele Aberto Que eu tô Com a mão Com o multímetro Aqui Com ele Desligado Sem bateria E com a outra Ali Eu descobri Turma Que esse Cara Aqui Tá sem Comunicação Com a placa Esse aqui É Que aqui Tá tudo Bipando Com a placa Chegando Esses dois Aqui Esse aqui Não tá Ele não tá Bipando Com a placa Eu acho Eu acho que Isso explica Por que Tá dando Tensão Baixa Pode ser Que tá Chegando É Tá chegando Tensão Aqui Mas não Tá tendo Retorno Pelo cabo Flat Eu já tô Achando Que é o cabo Eu vou tirar Esse cabo Vou desmontar Ele Eu Não vou comprar Um Pra tirar A dúvida Não Vou tirar Esse cabo Daqui Vou desmontar Ele E vamos ver Se tem Algum fio Rebentar Dentro do cabo Que só pode ser Isso Tirando No tecladinho Dele Aqui Pra Tirar O cabo Flat Será Que tá Suja Olha Só Tão De pluma Limpar Isso Aqui Termite Tirar O cabo Flat A memória Tá Aqui No meio Da pluma É Tô Aqui Desenrolando Esse cabo Flat Pra me Achar Onde Rebentou E Lutando Aqui Comigo Mesmo No meu Pensamento Cara Compre um cabo Compre um cabo Vale a pena Desmontar Isso aqui Não Eu tô Aqui Porque já Quase o dia Todo Nesse Notebook Aí Do nada A gente Não presta Atenção Né Turma Do nada Eu consegui Ver Um Rapadinho Aqui Ó Aí Eu olhei Aqui no Microscópio Bem nesse Rapadinho O BO Tá Aqui Ali Turma Dá pra Ver Que Aqui Deu Um Rapadinho Eu No Microscópio Eu consegui Ver um Fio Branco Rebentado Aqui Ó E eu Já tô Desencapando Isso aqui Tudo A toa Com pressa Que o dia Todo Então Eu vou Voltar Isso aqui Que não Precisava De eu Ter Desenrolado Esse cabo Aqui Ó E eu Vou Trabalhar Só Nesse Pedacinho Aqui Ó O BO Tá Ali Turma Agora Que eu Fui Achar Olha Só Por causa Da dobradiça Aqui Ó Esse Tem De Uma Mão De Obra Danada Mas tava Bem sujo Também Foi até Bom abrir Que aqui Tava Tudo Sujo Mas Eu acho De ficar Fechando E abrindo Cabinho Deu De Roer Aqui Ó Rapaz Esse Aqui Tá Me enganando Feio Eu vou Enrolar Isso aqui De volta E vamos Trabalhar Lá Segurar Aqui Pra ver Se eu Consigo Mostrar Pra vocês Terem Uma noção Aqui Do que Acontece Deixa eu Ver Tô Segurando O fio Aqui Ó Já Eu cortei Eu cortei O fiozinho Já Tipo Assim Ó Lá Esse Doei O fio Branco Rompido Aí O verde Ali Deu Uma Machucada Que Eu tô Segurando Aqui Ó Aí Eu cortei O capsulamento Ali Do fio Um Pouquim Tipo Igual Fazer Uma cirurgia Na Barriga De Uma Cobra Esse Negócio Aqui Mais Ou Menos Desse Jeito E Ali O fio Branco Que Tá Rompido Já Perdi O Rompido Negócio Aqui Mas O fio Branco Aí Ó Que Tá Rompido No Meio Dessa Que Saça De Fio E Mó Achei Ele Aqui Ele Então Só Vou Emendar Esse Fio Branco Aqui Ó Isolar Eu Acho Que Vai Dar Sucesso Aí Eu Já Enrolei O Cabinho Aqui Já Tô O Pai De Cane Escutar O Que Pensando Mas Nem Parece Que Foi Mexido O Cabo Ele Vai Ficar Mais Reforçado Tá O O Culpado De Tudo Esse Fio Branco Aqui Que Quai Me Enganou Deixa Eu Emendar Ele Agora Tentar Mostrar O Passa A Passa Do Serviço Porque Se Não Tem A Dejeitei Esse Serviço Não Presta É Melhor Para Um Cabo Novo Mais Presta Mas Já Tá Os Dois Filzinhos Estanhados As Duas Pontinhas Brilhando Ali É Que Eu Estanhei Essa Agora Eu Só Vou Jampiar De Um Lado Para Outro Ali O Fio Verde Lá Tá Machucado Então Vamos Lembrar Disse Que Essa Capa De Fora Aqui Ela É Condutiva Né A A A A Tem Que Pintear Esse Espelhinho Para Não Ficar Entrando No Meio Depois Tem Que Isolar Bem Isoladinho Tipo Assim Um Cabo Novo Tá Os Negócios Beleza Então Deixa Fazer O Jampo Ali E Nós Já Isola Beleza Já Jampiei E É Que Esse Fiapim Dos Fios Que Estavam Ali Turma Eu Só Passei O Esqueiro Ali Mais Ou Menos Fiapim Sumiu É Quer Ver Agora Que Vem A Dica Né Para Isolar Isso Aí Para Não Dar Mais Problema Aí O Fio Puxado Aquela Fiapeira Já Não Tá Aí Mais Que Eu Passo Esqueiro Então Agora A Gente Vai Dar Um Pinguinho Aqui Vou Pingar Uma Cola Quente Aqui Só Uma Vez Eu Vou Esquentar Ela No Esqueiro Até Ficar Bem Molinha Vou Deixar Ela Pingar Uma Vez Aqui Que Ela Já Vai Entrar No Meio Dos Fios E Vai Isolar Essa Parte Vai Ficar Igual Osso Quando Quando Saga No Lugar Pode Quebrar Em Outro Lugar Mas Aqui Não Quebra Mais Não Vamos Ver Se Eu Consegui Mostrar Só Uma Gota Aqui Até Esquentar Ela Assim Quanto Mais Mole Melhor Porque Ela Fica Bem Lisinha Vamos Ver Se Esquimare Tem Uns Quatro Tiro Ali Para Acertar Onde Eu Quiria Mas Acertei Dois Dois Tiro Quando Ela Está Bem Quente Mesmo Ela Já Bate Ela Já Alinha Com Cabo Já Como É Uma Cola Emborrachada Ela Vira Uma Borracha Aí Também Que Aí Pode Flex É Dobar O Cabo Assim Ela Não Trinca Não Racha Nem Nada Vamos Esperar Secar Aqui Vamos Ver O Resultado No Microscope Ali Fica Assim Aqui Ainda É Vamos Colocar Mais Uma Fita Aqui Só Para Garantir Que Não Vai Fechar A Cor Que Ali Dá Para Ver Com Fio Ficou Me De Longe Mas Eu Queria Que Ficasse Meio Longe Mesmo Para Não Gastar Com Os Outros Mais Deixa Eu Só Pô No Rumo Aqui Ficou Batuto Aqui Embaixo Só Que Aqui O Fio Ficou Meio Por Cima Fio Que Eu Soldei Mas Aqui Tá Segundo O Problema É Que Esse Aqui Não Pode Encostar Na Carcaça Então Vou Postar Uma Fita Aqui Só Para Isolar Esse Fio Aqui Para Não Deixar Pegar Na Carcaça Mas Aqui Ficou Bem Segura E Bem Forte Isso Aqui Ficou Bem Beleza Essa Emenda Que Creio Que Aqui Não Quebra Mais Nunca Vamos Testar Vamos Testar Vou Pô Acho Que Eu Não Conectei O Botão Power Deixa Eu Ver Aqui Normalmente Eu Não Conectei O Cabinho Da Plaquinha Ele Vem Conectado Aqui Tô Montando Tão Doido Para Testar O Notebook Nem Não Liguei O Botão Deixa Eu Só Liguei Esse Botão Aqui Agora Vai Agora Vai Ligou Tá Dando Consumo Lá Baixo Voilá Turma Epa Desligou Ah É A Fonte Aqui Que Eu Tinha Calibrado Ela Para 1 Ampere Então Vou Aumentar Aqui Vamos Ver De Novo Eu Tava Testando Ali Turma Que Se Tivesse Em Curto Né Não Tinha Perigo Aí Eu Pus Ali Para Desarmar Com 1 4 Ampere Cara Esse Notebook Quase Me Enganou Galera Olha Imagem Perfeita Realmente Era o cabo Flat Era o cabo E eu Já Achando Que Não Era Acabar De Fechar Ele Aqui Para O HD Vamos Ver Como É Que Fica Aqui A Imagem Do Windows Pronto Um Teste Final Agora Acabei De Ligar Ele Aqui Fechei Fechadinho Alguns Lugares Que Ficou Meio Aberto Eu Coloquei Uma Colinha Quente Ali Para Ficar Olha Para Ficar Bem Bonitinho Para não Entrar Formiga Só Deu Colado Vamos Esperar Parece Que Está Demorando Entrar No Sistema Esperar Aqui A Imagem Voltou Demorando Entrar No Sistema Capaz Que O HD Não Ficou Uma Encaixada Ali Vou Ver Entrou Aqui No Sistema Apertei F12 Lá Multiboot Escolhi No HD Não Sei Por que Não Quise Sozinho Mas Depois Eu Vejo Isso Aí Mas A Imagem Está Beleza Aí Não Ficou Nada De 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 Que Estava Fazendo Os Testes Com Ultímetro Fazendo Teste Fazendo Teste E Eu Não Tava Quero Acreditar Que Escado Mas É Por Isso Que É Bom Se Assistir Os Vídeo Aí Se Pegar Um Notebook Mais Ou Menos Desse Estilo Aí Já Compre Cabin Novo Troca Quem Não Tem As Mães De Fazer Saldinha De Que Eu Fiz Lá Vai Durar Muito Tempo Nem Mas Para Quem Não Tem As Mães É Bão Compre Um Cabin Novo Mais Então E Até O Prós Pepino Já Apareceu Outro Pepino A Tecla Número A Letra E Tá Clicando Sozinha Aqui Tem Que Trocar O Teclado Também Mas Isso Aqui Já É Outros 500 Vamos Deixar Isso Aqui Porque Já Fique O Dia Todo Nesse Notebook Então Tô Afim De Parou Mas A Tecla E Tá Disparando Ali Tem Beleza Galera Fui